Pensa que era o comendador, não foi? Pensei. Vai, filha. Pensei, mas pensei errado. Esqueci que ele tá viajando. Então não leva tudo, hein? Não sei, mãe. Não sei. Mas eu já tô com saudade. O que você tá esperando pra sumir daqui, me diz? Só que me faltava. Já basta o pai e a mãe que aparecem aqui e pegam o meu dinheiro. Você, irmãozinho marmanjo? Pensei. O pai e a mãe já rasparam o fundo do tacho, eu tô dura. Tá bom. Eu vi o teu... Dá um trato, minha foguinho, ó. Sai daqui. Sai daqui, vai embora. Você não vai falar assim comigo, não. Não sei disso, não. Sai. Sai, não quero olhar pra tocar. Ela foi, dá um beijo no meu. Beijo, beijo. Ó, ó. Hoje eu tenho pouco tempo, que hoje eu vou pra... O que você preparou pra mim hoje? Surpresa. Você sabe que eu não gosto de surpresa. Ah, mas dessa, você vai gostar. Ah, mas dessa, você vai gostar. Ah! 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 Loss no site, I've been sad with you For most of the night Ignoring everybody here We wish they would disappear So maybe we could get down now Don't worry Damn it, kids Repetir a hora Tava com o dia cheio Hoje lá no emprego Alguém ligou no celular Mas eu não fui ver não Porque você sabe que eu não sou uma xeriqueta E você tava dormindo tão gostosa no meu colo Você tava precisando disso Você trabalha demais Ai amor Essa história de tempo Será que vai dar certo mesmo? Será que um dia eu vou dar conta do recado, hein? É Você é patroa Dona de uma casa, de um lar Tem razão Vamos pro quarto, vamos Pra gente ficar mais à vontade Tem certeza que aquele não vai abrir o pico? O salário que eu tô pagando, tenho certeza, sim Tu vai mesmo contar pra... Só de ouvir sua voz, meu love Se me ama tanto assim, por que que me deixou aqui sozinha, hein? É que eu tô morrendo de saudade Quando é que eu vou te ter nos meus braços? Promete? É o meu amor por você que me faz ficar linda Você espera amanhã, hein? Beijo Eu tenho que ir Deixa eu ver se não me esquece, hein? Não consigo, sou itchado Não consigo, nem se eu quiser, se você quiser Ai, mãe, eu amo você, como eu te amo Ai, mãe, eu amo você É ele Tô louca de saudade, hein? Agora não precisa mais contar Porque eu cheguei Deixa eu pensar o que que eu vou fazer Hoje pra deixar o meu comendador mais feliz Hoje a surpresa é minha E o que que é? A escolha seu vestido melhor Ai, meu amor, eu me arrumo Me arrumo só pra você É pra mim Mas é pra cidade É claro que eu quero, óbvio que eu quero Então vá, vá, se vestir Coloca essa roupa, se fica linda Mais ainda Tá bom, eu vou, prometo que eu não demoro Não demoro Não sai daí Vai Me espera Me espera, vai Tento, com problema pra dar e vender Boa sorte lá na conversa com a moça de Santa Tereza e... Tudo certo na questão do Lucas e do filho dele Quem sabe Monte Roraima nos espera Tchau Bom dia, amor Oi Ai, só espero que não sejam os meus pais Quem é? Seu marido Morrendo de saudade Então é bom, amor Amém Quem é? Seu marido